Ficou porque só tem a Nanda, hein? Só tem a Nanda, avançou o 20-20 ali, vai sendo marcada, tomou coxinha. Aí não tem como. Secaram ela, o Mark, e deu ruim. Fez o famoso cerco na Nanda. Fez o flanco, né? É, garantiu... Não garantiu guarda... As costas pra poder ficar em segurança, acabou sendo notada. Ela foi se rilar também ali, não tinha muito tempo de fazer alguma coisa, né? Começa do zero! Não tinha muito o que fazer, né? Começa do zero! É, cometiu aquele famoso meme, começa do zero. Esse aí eu nunca tinha ouvido, mas é da hora. Começa do zero. É da hora, mano, é da hora. Vamos que vamos, galera. Temos aqui o HG Carlosinho recuando, né? Aquela guiladinha ali. O pitch foi de F, meu? O pitch foi de F? Será? Não, tô achando que sim. Vamos ver. Ih, rapaz. Caiu aqui no meio do aberto, parou pra descansar, né? Eu tô achando que sim, hein? Já temos CSDH, Vendetta. Foi a 20, né? Foi de lobby. Ih, rapaz. Tamo ruim hoje, hein, Mark? Hoje não tamo aquelas coisas. O nosso normal é isso, tá ligado? Quando a gente acerta, pode ver que tá errado. Tô brincando. Ah, mas deu ruim, né? Deu ruim. Eles estavam muito longe da safe também, né, Mark? Eu acho que mesmo que sobreviva ali um dos jogadores, seria muito difícil conseguir chegar na safe e chegar vivo, né? É o caso aqui também dos jogadores, ó. Fase 3. Não tô preocupado em avançar. Se eu fosse eles aqui, tem carro, mano. Protega o carro e vai. É embora. A trocação aqui não é boa pra nenhuma das equipes, ó, Mark. Exatamente. Por garantir dano da safe também. Sim. Até porque pra eles passarem pro outro lado vai ter que ou ir a nado ou ir pela ponte. E a ponte tem equipes marcando. Então já tem uma dificuldade aí pra rotacionar, né? Então, se eu fosse as equipes ali, rotacionariam. Faz aí com uma SPH, né? Faz básico, né? Eu fazeria um tipo... É. Eu fazeria um tipo de uma rotação mais flanca. Pra garantir sempre... O que tá acontecendo ali. Mapeando o mapa. É isso, meu amigo. É exatamente isso. É, fake do RL. O que você acha, G-King, dos memes utilizados aí? A gente vai começar a usar uns memes ali pra dar aquela descontraída. Domingão, Domingol, né? Domingol. A equipe da E9 vai rotacionando. E você que quer... Tranquilamente. Um comentarista brabíssimo. Um comentarista brabíssimo e parceiro. Chama o nosso querido Mark aí, meu amigo. Markzão brabo aí. Já vem de outros cenários aí de jogos FPS. E agora tá aí com a gente no PUBG também. Tem equipe no Free Fire. A famosa Evil Killers, né? Nossa, querido Mark aí. Exatamente. 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 Inclusive dia 1. Vou competir às 20 horas. Que isso, hein? Vamos lá tá acompanhando lá. Vamos lá torcendo pra equipe da Evil lá. Dia 1 aí, às 20 horas aí. Obrigado. Vamos tá todo mundo lá chamando aquela presença braba. Pra torcer pro time do Mark. A equipe da Evil Killers aqui. E a E9 vai sofrendo aí. Vai sofrendo ali. Opa, vai fazer... Olha que é outra. Que isso? Palácia! Zanax! Queota! 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 Me fala que você queota! Tá quente, hein? Já vai, Moods. Tô... É, você viu que bala, hein? Você viu que bala, hein, Markzão? Zanax. Aí nós é uma equipe mexicana. Zanax, cara, é isso já daqui, hein? É uma equipe mexicana que joga certinho, tá? E joga muito. Ganadinho ali pra cima do máximo! Nogado! Aquela pokébola de qualidade. É, danadinha aqui. Vai dando bala, hein? A danadinha tá sozinha. Vai sendo cercada. O que vai acontecer aqui agora, meu irmão? Vai complicando. É, meu amigo. Conta aí, Markzão! Uma granada! Oh, não! Deu ruim! É, a E9 chegou com tudo, hein? Cobrada, cobrada ali, danadinha. E olha só, vai cobrar. O Hazard vai lançar granadinha lá na equipe da E9, hein? Pokébola vai, lanço não. Lançou foi a bala. Você vê que a E9, ela chega... Todo mundo junto, né, Mark? Deu um bom na sniper, cumpriu. Já lançou granada. Olha a balinha do Hazard. Eles valem todo mundo juntinho ali, justamente pra não perder jogadores. Caso algum caia, tem que agir rápido, né, Mark? Exatamente. Garantir a killzinha em equipe. É isso, é isso. É sobre isso. Vamos que vamos. Rapazinhadas, os mitos aí com a gente na live. É, Domingão aqui com eles. Aqui da Hipernova. Hipernova que é uma hora que é brabíssima. E, ó, provavelmente, Markzão, tá convidado, tá? Provavelmente vai ter vários domingos aí. Alguns domingos não vai ter, alguns vai ter. E a gente vai estar narrando aqui a Hipernova. Então, vamos vendo aí as equipes trabalhando aqui a dedicação do treinamento. A Hiper Screens. E logo, logo tem Hipercamp chegando também. Opa, bateu, hein? Ó, você vê que a Inaba tem dois já, hein? Ah, meu amigo. O Razor vai dar essa bola na granadinha na parte de baixo. Vai tomar aquele rush. Olha o Razor. A gente pega o primeiro. Que isso? DBS tomou do lado da equipe. Elimina ele. E 9. E 9 vem quebrar. Vila vem com tudo. Os bravos estão on. É, tô gostando de ver da E9. Só estão jogando muito porque eu não apostei neles, né? Se não tinha exicado. Se tava apostado, já era. Tava de love. Tava de love. Cê é louco. Ô, 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 Mike.